Olá, pitucas! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um pouquinho do Enem Colô que eu testei, esse daqui, ó, da Divina Dama, o indiano, e falar sobre o que eu achei, se alisou ou não alisou. Se bora! Então eu vou começar a falar pra vocês agora sobre o meu cabelo, ó, como é que ele tá. Há bastante tempo já que eu tô usando o Enem Colô. Não tá tão lisinho, mas ele tá bem mais liso do que ele costuma ser, já que ele é cacheado. E tá com muita ondulação, ó. Muito ondulação mesmo. Mas já está bem mais liso do que ele estava antes. Esse Enem Colô aqui, ele vem com dois saquinhos, como todos os normais, e ele fica num aspecto meio amarelado mesmo assim, ó, como na embalagem. Não tão amarelo, mas ele fica nesse tonzinho aqui, ó. Nesses tons aqui. E quando você passa ele, dá a sensação de que teu cabelo vai ficar meio amarelado, que vai escurecer, mas não escurece, não. Eu achei que, em matéria de alisamento, ele é o melhor do Enem Colô, que eu já usei. Porém, ele não alisa tanto como o preto. Eu tenho que deixar isso sempre bem claro pra vocês, tá? O preto é o que vai dar o ar de liso absoluto. O Enem Colô não vai deixar tanto esse resultado. O contra é que meu cabelo, ele alisa e fica nesse aspecto ondulado, ó, porque ele é cacheado. Então, assim, ele não alisa tanto, ele fica mais no aspecto ondulado mesmo. Só que quando eu durmo, que eu sou muito, meu cabelo acorda, ó, armado por ser muito fininho, né? Como eu sempre dico pra você, por ele ser muito fininho e ainda estar ondulado, ele fica bem armadão. E é um ponto que me incomoda muito nessa passagem aí com o Enem Colô, porque eu gosto de um cabelo bem lisinho mesmo. Eu gosto de acordar com o cabelo lisinho, sem precisar lavar. E como o meu dia, minha maratona, é muito corrida, isso pra mim é um ponto muito negativo. Porque antigamente eu acordava, penteava o cabelo, tomava aquele banho, não precisava lavar e ia embora. Agora já não. Agora eu tenho que lavar o cabelo e, às vezes, dar uma secadinha assim na raiz com o secador, né? Pra não ficar muito úmido ou sair correndo mesmo pra rolar com o cabelo molhado. Então esse é um ponto negativo do Enem Colô, pra quem tem o cabelo bem cacheado. Agora, se você tem o cabelo meio ondulado, esse ali com certeza vai dar o resultado que você espera. Que é aquele cabelo mais lisinho, mais bem tratado. Lembrando também que só vai conseguir pintar o cabelo assim, ó, de vermelho, quem tem o cabelo claro como eu tenho. O cabelo é muito clarinho e por causa disso a pigmentação pega, tá? Porque não pode descolorir. Uma coisa muito legal que eu quero dizer pra vocês é que eu só consegui um alisamento melhor com o Enem Colô, tipo, mil vezes melhor com o Enem Colô. Fazendo uma receitinha que é a mistura do Enem Colô com o leite de coco e dando uma aquecidinha na panela. Só que eu não aplicava esse Enem direto na minha cabeça quando quente não, tá? Eu esperava esfriar, ficar em temperatura ambiente e então eu aplicava o Enem. E isso deu super resultado no meu cabelo. Eu senti que o alisamento ficou bem melhor com o uso do leite de coco. Então é isso. Eu já tenho bastante tempo de Enem Colô. Olha, não escureceu o cabelo. Eu pintei de vermelho e o vermelho tá bem, bem, se mostrando bem, ó. Entendeu? Só que eu não tô aguentando mais o cabelo nessa cor. Tô sentindo muito, muita saudade do meu preto. E eu acredito que eu vou voltar pro preto muito mais rápido do que eu esperava, de que vocês esperavam. Mas valeu a experiência. Meu cabelo está mais ou menos até aqui, ó, com o Enem Colô. Então não foi pouco tempo de uso. Eu usei muito Enem Colô. Principalmente porque eu estava usando duas vezes na semana. E olha, no meu cabelo que é clarinho, não escureceu. Mesmo eu tingindo ele, tonalizando ele, com o tonalizante que tá compatível, ele não escureceu. Ele continua aqui, ó, na cor que eu pintei. Agora eu não sei quando é que eu vou voltar pro preto ainda. Eu tô segurando um pouquinho. Tô tentando segurar o máximo que der. E vai trazer mais diferença pra vocês. Mas eu tô sentindo muita, muita, muita saudade do meu cabelo pretinho. É o cabelo que eu gosto, é o cabelo que eu escolhi já tem anos. Então em breve eu vou voltar. Então se você curtiu o vídeo, eu deixo o seu, ó, curtir aqui. Esqueça de comentar. Se é a primeira vez que tá assistindo o vídeo meu, ó, inscreva-se aqui no canal. Me segue lá no Instagram, galera, pra gente poder se comunicar. Arroba Roqueira e Veidosa. Até a próxima.